Sejam muito bem-vindos ao meu canal Dicas Inteligentes e Curiosidades. Hoje, trago uma descoberta científica que está deixando os especialistas de cabelo em pé. Parece que a extração de água subterrânea está causando um impacto surpreendente e assustador, e ela está alterando o eixo da Terra. Sim, vocês ouviram direito. Essa é uma notícia que nos faz refletir sobre a maneira como estamos utilizando os recursos naturais do nosso planeta. As águas subterrâneas são de extrema importância para muitas regiões ao redor do mundo. Além de criarem ecossistemas próprios, elas podem ser uma alternativa viável em locais que sofrem com a escassez de água. No entanto, o uso excessivo dessas águas tem causado um problema global de proporções surpreendentes. Nos últimos 17 anos, os polos norte-sul da Terra foram deslocados em quase 80 centímetros. Mas como isso é possível? Bem, a rotação da Terra está diretamente relacionada à distribuição de sua massa. Quanto mais massa no centro, mais rápido é o movimento do planeta. Por outro lado, quando a massa está concentrada na periferia, ocorre uma desaceleração. No entanto, existe um terceiro cenário, que ocorre quando a massa é deslocada para apenas um dos lados. Nesse caso, a inclinação do planeta muda para compensar essa variação. Até 2021, os cientistas acreditavam que o derretimento das calotas polares era a principal responsável por mudar a posição dos polos da Terra. No entanto, as coisas começaram a mudar quando eles passaram a analisar os dados do Gravity Recovery and the Climate Experiment, GRACE. O GRACE é um projeto conjunto dos Estados Unidos e da Alemanha, que tem como objetivo monitorar a gravidade em diferentes pontos do planeta à medida que passa sobre eles. Esse projeto teve início em 2002, mas trabalha com dados obtidos desde a década de 1980, permitindo criar uma imagem histórica da evolução da rotação planetária. E foi justamente ao analisar os dados do GRACE que os cientistas descobriram algo surpreendente. O polo rotacional da Terra realmente muda muito, disse Kivelseu, da National University. Nosso estudo mostra que, entre as causas relacionadas ao clima, a redistribuição das águas subterrâneas tem o maior impacto na deriva do polo rotacional. Seu e sua equipe trabalharam com diversos modelos para tentar entender qual seria a posição real dos polos com base apenas no derretimento do gelo. No entanto, os resultados não batiam com os dados obtidos das observações. Foi então que eles decidiram considerar a extração de águas subterrâneas na equação. Ao incluir um número estimado de 2.150 gigatoneladas de água, o modelo correspondeu mais de perto à realidade. O que é preocupante é que os cálculos anteriores, que ignoravam a extração dessas águas, indicavam que os polos da Terra estariam apontando 78,5 centímetros a oeste de onde estão atualmente. Ou seja, o polo norte está se aproximando da Islândia, em vez do centro da Groenlândia, como era esperado. Essa alteração no eixo da Terra pode ter uma série de consequências graves. Uma delas é a possibilidade de alteração das estações do ano, o que afetaria diretamente a vida na Terra. No entanto, o que mais preocupa os pesquisadores é que essas descobertas confirmam as suspeitas sobre a taxa em que estamos usando um dos nossos recursos mais vitais. Portanto, pessoal, é fundamental repensarmos a forma como utilizamos a água subterrânea. Precisamos buscar alternativas sustentáveis e adotar práticas que preservem esse recurso tão valioso para o equilíbrio do nosso planeta. Espero que tenham gostado dessa descoberta intrigante e preocupante. Se vocês quiserem saber mais sobre o assunto, deixem nos comentários suas perguntas e sugestões para futuros vídeos. Até a próxima, pessoal!